Música Põe-me a gravar. Já está a gravar. Estou a procura das coisas. Já está a gravar. Já está a gravar. Já está a gravar. Está mais uma cabeçada. Olha, mas tu não me tinhas procurado. Está calado. Olha, já viste que porcaria de título é esta música por trás de um... Podia ser por detrás de um peido. De um pu. Que cheiro. Nós aqui em Lisboa dizemos pu. Está calando. Também tens a maniquitada de Lisboa. Tu és do Alente. E estás para armar-te em pu. Em Alente já peido. Alcalim de peido. Alpeido. Calcaram-me. Atentem. Caraca. Isso é tipo Rolling Stones. A música é aquela... I can get no. Satisfa. I can get no. Pronto, basicamente este peido. Ficaste vermelho, peidaste. Então eu puxo-lhe forte. Bem tudo. Bem tripa, bem tudo. Até o almoço que comi hoje. Pronto, a música por trás de um peido. Este peido que vamos ouvir mais uma vez. Podem ter percebido. O gajo está mesmo desforrico. O gajo está mesmo desforrico. Isto é dó maior. Olha, quem é que vai limpar a sanita agora? Pois, tratam os gatos de limpar essa coisa. Por isso é que os contratamos. Os cães. Agora há aí o leão. Não é leão. Como é que eles se chamam? Ferrupilha. É o choto, o caralho. Ferrupilha. Não me queres dar nomes felir. Ferrupilha que é do homem. Ferrupilha. Olha, aprende a ladrar que também não tens no... Ferrupilha. Não, isso é isto. Isto não é ferrupilha. Ferrupilha é fixe. Não é ferrupilha. Alferrupilha. Este é o outro. Ixi. Olha, este é um... Na realidade é um caniche. É um pinche. Espera aí. Este peido estava em dó maior. Por sério, este armazém também não bau nada. Toda vez o meu armazém. Não, é o 18. Não é cá. Não tens nenhum peido para dar que é para analisar. Olha. É um si. É um si. É uma clave si. Ai, cuspiste-me todo. Óbola, foda-se. Vou ter que me desinfetar. Espera aí. Álcool. Quer dizer, só se tivesse o cocô aí subirado para ti. Vou é ficar com a pele toda resseguida. Outra vez. Espera aí. Este é o quê? Em cima de nós? Estás no meu cuspito. Estás no meu desconcentrado. Não, é o foda-se que não. Em cima de nós. É o si menor. Esse é... É ré. É ré. Olha, por exemplo. É um ré, está ali uma nota de... Um travesita ré. Um cheirinho. Espera aí. Quase que me saía. Nesta, nesta, nesta. Como o macaco está na banana. Como o macaco está na banana. Eu gosto de ti. Esse é que é. Sim. Agora estamos a entrar nos eixos. É fora do tom. Vamos fazer outra vez. É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Ó Cid, canta aí. Ó Cid. Espera aí. Ó o meu lado. Põe o pirilau. Está para o pirilau, ó Cid. Está cheio de pelos. Está. Põe o vinil lá à frente. Põe. Como o macaco está na banana. Como o macaco está na banana. Eu gosto de ti. Comi, comi. Ah. Agora já posso. É um lá. É um lá. É um ré maior. É um lá. Não. É um lá maior. É um lá maior. É um lá maior. É um lá maior. O Cid percebe música. O ré maior é mais este. Exotic butters. É um lá. Exotic butters. Esse é o Cid quando está a compor a lá. Aquele leio. Não. O lá maior em ré é este. Percebe? Esse é tipo. Por exemplo, nesta. Porque vem com um cheirinho e uma mistura. Então põe-lhe a saber se fica bem. Põe no início logo. E põe no fim. Qual? Esse que pudeste. Ah, no início? Peraí. E põe no fim. Opa! I am sailing. I am sailing. Hã? Eu sei que é em Si. É em Si. É em Si, mas com... Ou lá Si. Mas bem, sucede de um B menor. De um Si menor. De uma bemol. Uma bemol. É capaz. Peraí. Tentem. Ajudem, ajudem. Vocês são peritos. Se é bemol, é sustenido. Não, sustenido acho que é outra. Sustenido é outra. Sustenido é esta. Ah, não, mas é... O coubes tipo, vai com um reverb lá para trás. Mas essa é mais para tipo... Quando explotas a ver aquele episódio do Mr. Bean, para pintar a casa, que pôs lá um dinamite e pum, 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 é este. Este é um pé de dedo. Esse, por exemplo, põe no fim só quando eu cantar. Fica bem para esta. Põe não, tenho é que esforçar, pensas que eu saio-me todos os dias. Peraí, 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 peraí. Peda-te só no fim da canção. Por exemplo, vai malandra, vai. E a malandra, três, peidou-se toda. Esse gajo está a montar a nove. Vai malandra, vai. A gaja com as bochechas à manar. Amandou tudo. Amandou as bochechas todas. Até fez pentear de risco ao meio. Enfim, mais canções. Por exemplo, por exemplo, esta, esta. Não sei, isso não. Isso é o vai malandra. Esse ficava bem no vai malandra. Então vai, canta aí. Vai malandra, vai. Vai malandra, vai. Mas peraí, eu acho que deve haver aqui slaps. Deve haver para aqui. O que é slaps? Chapadões. Slaps, mas já não tem a ver com peido. Até tem. Não tem nada. Fica aqui, fica aqui. Tchau, tchau.